Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Como vocês viram nos vídeos anteriores, a Zara roubou os nossos passaportes pra gente não ir embora aqui da Argentina, em Bariloche. É, mas a gente não vai ficar aqui, porque a gente conseguiu a localização dela e ela está aqui agora. A gente só precisa saber onde, porque é enorme. É enorme esse parque, olha só, é gigante. Mas a gente vai conseguir resgatar os nossos passaportes pra voltar pro Brasil. E olha só, nós alugamos roupas de inverno na Patagônia, um show, porque a gente não tinha. É uma loja muito boa aqui em Bariloche, onde você consegue ficar bem aquecido e estiloso no inverno. Olha como a gente está estiloso. Bota aí se vocês gostaram mais da roupa da Belinha, que é rosa, ou a minha, da Bia, que é branca. Agora sim, as espiãs de magia estão com seus uniformes e vão pra sua missão mais especial. Mas calma, a gente vai ter que subir. Mas vai dar certo, a gente não tem medo de altura, né? Não. Eu sei um pouco, mas tudo bem. Fica pra saber, vamos lá, vamos sentar. Atenção, Belo Horizonte. No dia 17 de agosto, eu estarei fazendo um show aí no teatro Ney Soares, às 16 horas. Vamos nos divertir muito e no final do show eu tiro foto com todas as crianças. Link para os ingressos fixado nos comentários. Vai, Bela, pode descer. Descer? Desce. Me segura. Tá, vai, não, sem esquibunda, sem esquibunda. Bia, desce, vai, você consegue. Gente, é a nossa primeira aventura. Isso, vai, Bela. Boa, vamos agora. Gente, a Belinha tá com um pouco de medo. A gente tá subindo bem alto agora. E um negócio, gente, aquele que a gente mostrou pra vocês. A Bia já tá lá na frente. E olha só. O Vini Buggy tá ali atrás. Vini! Gente, a gente vai conseguir. A localização tá dando lá em cima, no topo. Vai dar certo, Bela. Vai dar certo. A gente vai conseguir pegar os nossos passaportes. Gente, olha só o que a Zara fez a gente fazer, Bela. Subir nesse negócio altíssimo. Olha o tamanho das pessoas lá embaixo. Acho que ela nunca imaginou que a gente vivia pra cá, atrás dos nossos passaportes. Mas pra voltar pro Brasil, pras nossas cachorrinhas, pros nossos fãs, pro nosso canal, pra nossa casa, a gente vai fazer isso sim. Olha isso. Ai, eu tô tremendo de medo. Eu acho que vai demorar muito. É muito alto. Gente, já estamos chegando. E, Bela, nosso passaporte pode estar por aqui enterrado em algum lugar. Ou até a própria Zara. Uma luva? Onde? Olha, mas não é azul. Eu acho que não é da Zara. Tem um moço ali, olha só. Mas eu acho que ele não é amigo da Zara. Ele não tá de azul, nem nada do tipo. Gente, fiquem vendo aí se vocês encontram alguma pista da Zara por aí. Aqui, olha. Prepara-se para descer. Bom, chegamos, chegamos. Chegamos aqui em cima. Mas vai ser bem difícil a gente achar a Zara aqui, gente. Vamos? Eu acho que a gente tem que, sei lá... Oi, Lipe, e aí? Eu acabei de ver a Zara descendo nas boias. Sério, Lipe? Com certeza. Que boias? Isso eu não acredito. Ali, nas boias. Os tubins. Você vai passar de calma? Sim, é ela, tenho certeza. Tá. Eu acho que a gente precisa se separar, então, pra ver se a gente encontra ela lá embaixo. Vocês vão nas boias, eu já desço e encontro vocês lá embaixo. Você vai por onde, Bia? Eu vou pela Skibunda. Tá bom. Tenta chegar lá, porque o Skibunda é mais rápido. Vamos, Bela, vamos pela boia. Vou chamar o Vinny Buggy pra ir com a gente. Vai com o Lipe, Bia. Vai. Vai, vamos, vamos, vamos. Eu não tô acreditando que eu vou descer nisso aqui. Mas olha que paga! E empurra! Que belo coisa! Olha a foto! Eu só não faço pra voltar pro Brasil! Ai, que belo coisa! Ai, que belo coisa! Vai, Brasília! É a velocidade, empurra, empurra! Gente, agora nós vamos entrar nesse carro aqui. Bia, será que a Zara foi tão longe assim? Eu acho, Lua, pela localização que o informante secreto mandou. É, ela desceu, a gente veio atrás. E eu acho que... Sete, sete aqui! Vamos lá, gente, olha só, a gente vai entrar. Eu acho que a gente só consegue chegar com esses carros porque é muito alto, a gente escorrega se for andando. Vai dar certo, vai dar certo. Olha, mostra como é os carros. Olha isso, gente. Esropriado pra subir na montanha, pelo jeito é que colocou os passaportes na montanha mais alta. Mas nós vamos conseguir, nós alugamos esse carro, vai dar certo agora. Vamos lá, gente, sobe todo mundo, a Belinha também vai subir. Nós vamos resgatar os nossos passaportes nesse nocrete patagona, enfim. Vai, Bia, sobe! Gente, não conseguimos explicar pra vocês direito o que aconteceu, mas estamos aqui nesse carro porque o Lipe garantiu pra gente que viu a Zara descendo e pegando um desses carros laranja. Vamos atrás dela. Nós vamos atrás dela. Eu não tô muito confiante. Lipe, a gente tá confiando 100% em você. Se você tiver errado, você tem certeza que viu ela descendo tudo aquilo e entrando nesse carro laranja. Sim, eu não sei. Então tá, mas pra onde vai esse carro laranja mesmo que a gente não sabe? Não vai até não. Ai, gente, espero que o amor de secreto ligue pra gente pra poder dar alguma informação. Pessoal, como vocês podem ver, a gente tá com muito frio. Olha como a Belinha tá, nem tá parecendo a Belinha. Só o Liberté, acho que tá parecendo um galã, gente. Olha isso. Mas a gente não. A gente tá parecendo que tava sei lá onde. Mas tudo bem, vai dar certo. A gente vai conseguir recuperar os nossos passaportes. Gente, o carro já deixou, já nos deixou aqui. E agora, Bia? Agora a gente tá no meio do carro. Agora a gente tem que procurar em algum lugar. Tá por aqui os nossos passaportes. Vou procurar, mostra aí. Vou sair em qualquer lugar. Eu sei, Bia, mas sai cavando aí. Vamos lá, pessoal. Com o pé. Temos que começar a procurar. Gente, eu tô vendo lá em cima no topo. Sumiu. Mas eu tinha visto um casaco, alguém com um casaco azul lá em cima. Eu acho que a Zara deve ter colocado os nossos passaportes lá. Então vamos. Vocês viram também, galera? Bota aí nos comentários quem viu. Vamos. Vamos correr, Bia. Tem que ser lá em cima. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que tá lá em cima. Eu aposto, pelo menos. Ai, peraí. Meu pé tá afundando. Como a gente vai chegar lá em cima com o pé afundando? Demora pra gente chegar lá há um ano. Não sei, Bia, mas é o nosso passaporte. A gente não pode desistir. O pior ainda é se não estiver lá. A gente tá no meio do nada, galera. Bom, mas a gente se separou do Lipe, da minha mãe, do Vinny Bug. E olha isso. Meu peito alô. Vamos, Lua. Vamos, vamos. Bom, gente, a localização tá por aqui. Tem que estar enterrada aqui em algum lugar. Vai chutando. Chuta a neve, Bela. Chuta a neve. Procurem, procurem, procurem. Achei, achei. Achou? Achei. Vê se é isso mesmo. É. Eu não acredito. Não acredito, gente. A localização tava certa. Depois de tanto tempo. Caraca, a gente deu muita sorte. Olha o tanto de neve que tem aqui. Como sempre, foi muito secreto. E olha. Foi muito secreto. Olha, vou até sentar. A Zara colocou em um plástico. É, então, confere se são os nossos passaportes mesmo. Às vezes é uma armadilha. Vai, Bia, abre aí. Gente, não tô acreditando nisso. A Zara passou de todos os limites agora, hein? São, são, são. Olha aqui. Cadê, cadê? Ah, ótimo, ótimo. Então, pronto. Guarda e vamos embora daqui agora, imediatamente. Será que é um informante secreto? Porque o informante secreto tinha que estar por aqui pra saber exatamente onde tá as coisas, sabe? Onde tava o nosso passaporte. É, gente, que estranho. Se, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui. Nós conseguimos. O que foi? O celular. Não acredito, gente. Tem um informante secreto. De novo? Deixa eu atender ele. Entende aí. Alô? O hotel que vocês estão hospedados é da família da Zara. Vocês precisam pegar seus passaportes e ir embora imediatamente para o Brasil. Antes que fiquem presos novamente na Argentina. Deve a gente voltar. Vou embora correndo. A gente precisa ir pegando essas coisas no hotel. Vamos, vamos, vamos. Basicamente, a gente descobriu que esse hotel é o hotel da Zara. É, quem não tá entendendo nada, a gente tá na Argentina, em Bariloche. E voltem aí os últimos vídeos pra vocês entenderem e acompanharem essa saga. Mas, basicamente, a Zara trouxe a gente pra cá sem a gente saber. A gente achou que tava vindo pra um sorteio, enfim. E agora a gente descobriu que ela é a dona do hotel que a gente tá. O Vini Buggy já tá indo ali. Porque a gente precisa fazer o quê? Fugir desse hotel o mais rápido possível. Conseguimos os nossos passaportes. Tá aqui na mochila. Que ela tinha roubado pra gente não conseguir sair do país. E agora a gente vai entrar muito rápido. É, pegar nossas coisas. Pegar nossas coisas. Vamos lá, vamos pegar nossas coisas. Correndo. Antes que ela veja. E se vocês verem ela por aí, olhando a gente, avisem. É melhor a gente ir logo antes que ela apareça. E, sei lá, roube nossas coisas também. Vamos lá, vamos correr. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau.